Galera, essa pode parecer uma casa comum, mas na verdade essa é uma das casas mais secretas de todo Minecraft, né moço? Isso mesmo galera, essa casa contém segredos que você nem imagina. Fala galera, aqui quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft, junto com o Moço Maqui. Fala galera, aqui é o Moço Maqui, mais um vídeo pra vocês. E galera, dessa vez como a gente mostrou aí na intro do vídeo, a gente vai mostrar pra vocês uma das casas mais secretas do Minecraft, né moço? Isso mesmo galera, essa casa contém coisas muito legais e passas secretas muito doidas e divertidas que vocês vão gostar bastante, né moço? Sim moço, a gente mostrou alguns dias atrás a casa mais segura do Minecraft, vocês gostaram demais do vídeo e pediram pra gente trazer mais vídeos nesse estilo, mostrando casas aí bem legais e malucas que só utilizam sistemas de redstone pra funcionar. Então a gente pegou aqui uma outra casa, que é uma casa bem famosa, uma construção de casa bem famosa, que tem um monte de passagem secreta e um monte de coisa bem legal que a gente pode mostrar, né moço? Isso mesmo, se primeiramente eu vou mostrar aqui a primeira coisa, tá vendo esse portãozinho aqui, Peck? Tô vendo. Dá pra gente fechar ele e eu vou mostrar pra você como. Se eu puxar a alavanca aqui, ó. Olha, você vai fechar aqui o portão que a gente não pode passar na sua casa. E tem uma coisa bem interessante, moço. Eu vou aí no Game Mode 1 pra mostrar pra vocês galera o que é, ó. Seguinte, o Mike ali, ele pode controlar um sistema que pode abrir e fechar esse portãozinho da entrada da casa. Tem um outro botão aqui que se o Mike ativar ele, isso aqui vai impedir que algum outro visitante que não está permitido entrar na casa, entre nela. Porque esse botão abre o portão. Mas se você deixar aquela alavanca ativada, Mike, e apertar o botão, olha o que acontece, moço. Apertei pra abrir. Olha! Ele vai destacar a galera em um rio de lava enorme, tá vendo? E depois ele fecha a passagem enquanto você passa nesses fios, ó. Fazendo você ficar realmente preso aqui pra sempre, ó. Caramba, galera. Dá TP aqui, moço. Essa casa já viu, né? Já viu, né? Já começa com sistemas secretos. Mas sim que tá, Peck. Isso é o de menos. Isso é muita coisa mais legal que isso aí. Sim, moço. Essa casa tá cheia de coisas legais que a gente pode mostrar. Vamos então mostrar alguma outra coisa que tem aqui nessa casa. Lembrando que tudo, Mike, a gente tem aqui de sistemas, assim, de defesa, passagens secretas. Enfim, qualquer coisa que vocês virem só envolve somente redstone. E não com mandiblock. Ou seja, todo esse sistema é possível você fazer no seu servidor, com seus amigos, no seu mapa de Minecraft. Basta você baixar o mapa e ver como que o sistema funciona, né, moço? Isso mesmo. Você também precisa ter um pouquinho de conhecimento de redstone. Mas enfim, moço. Qual outra coisa que a gente vai mostrar aqui de legal? Ah. Isso aqui, galera. Se a gente apertar esse segundo botão aqui, vai abrir uma passada secreta que vai levar a gente pra um lugar muito fera, né, moço? Olha aqui, ó. Olha, caramba, a gente tá entrando na cozinha da casa aqui da hora e vai entrar numa passada secreta, galera. Essa passada secreta, a gente pode apertar esse botão depois aqui, Mike, pra fechar e ninguém perceber de onde a gente veio. Olha que legal. Vai levar a gente, Mike, a um sistema maluco de lugares que a gente pode ter que são extremamente secretos, moço. Um deles aqui, ó, é o nosso avião, galera. A gente pode ter o nosso avião estacionado e a gente pode apertar esse botão aqui, Mike, ó. Ih, apertei pra acender a luz. Aí, é boa, acendeu a luz. E olha só, Mike, a gente tem um avião aqui e a gente pode apertar esse botão aqui, ó, pra abrir o hangar dele, moço. Pra abrir a porta e fazer com o quê? Olha só, deixa eu vir aqui. Aí, pronto, ó. E com isso, moço, a gente vai abrir o portão pra gente poder sair com o nosso avião. Bem legal, né? Dá até pra você sentar dentro desse avião. Tem até uma cadeirinha aqui, ó. É, tem um minecart ali que você senta dentro do avião que você pode daí decolar, galera. Isso aqui é muito legal se você tem algum mod, se você tem algum mapa com o mod do Flansmod, você faz um hangar secreto pro seu avião, ó. E ele fecha, e ele, olha, fecha com tudo e você pode decolar com o seu avião. E se você quiser fechar esse hangar aqui, Mike, é bem simples, moço. Basta você apertar de novo o botão, que daí, obviamente, ele vai subir de novo toda a areia, quer ver, ó. Apertar mais um botão aqui, ó. Calma aí. Aqui, vamos lá. Aí, ó, pronto. Vai demorar ainda, vai subir, vai subir, moço. Mas o que tá? Você acha que isso aqui é tudo? Põe aí, ó. Não é tudo não, tem mais coisa, galera. Vamos fazer só o seguinte, moço. Vamos esperar subir o hangar aqui de areia, porque demora bastante dar um pouquinho de lag. E daí, quando subir, a gente volta pra mostrar os outros sistemas, né, moço? Ok, pode ser. O hangar fechado, Mike, a gente pode descer, então, pro nosso sistema de cavernas e de elevadores, que vai levar outras salas secretas. E olha só, galera, são elevadores no Minecraft, feitos com redstone, moço. E como que funciona isso aqui, Mike? Enfim, galera, a gente precisa ativar isso aqui pro elevador funcionar. Depois que a gente ativar isso aqui, você vem cá, fica exatamente nesse bloco e aperta esse botão de cima, pé. Vamos lá, então, ó, é o seguinte, galera, esse sistema de, no caso, de elevador dá muito lag. Então, é, vai dar um pouquinho de travada aqui no vídeo. Mas uma coisa interessante, Mike, esse botão que a gente usa aqui tem um sistema de tocha, de, tocha não, de, de lâmpada de redstone. Essa lâmpada aqui, né, glowstone, vamos falar assim. Que, no caso, ela só vai estar acesa e quando ela estiver acesa o elevador tá pronto pra funcionar. Porque se o elevador estiver lá no outro andar, a gente tem que pedir e chamar ele, entendeu? Entendi, entendi, entendi. Então, vamos lá, então. A gente aperta esse botão e a gente vai descer, galera. Olha só que legal, ó. A gente tá descendo, Mike, olha que da hora. E é um elevador mesmo. Não tá um lag assim, não? É, não tá mais ou menos, né? Pô, que elevador legal, hein? Pô, olha só o tanto de pistão, galera. Caramba, galera, que fera. E, moço, pra você ver quanto, tanto que legal esse sistema por baixo. Se a gente apertar o elevador pra subir aqui, onde que aperta? É esse aqui, ó. Esse botão aqui, ó. Ele vai subir de novo, ó. E olha que da hora. Olha. Pô, é muito complexo fazer isso, mas é bem legal. Porque realmente é um elevador no Minecraft e ele vai subindo e vai lá embora. E, enfim, se a gente quiser chamar ele de novo, olha o pistão voltando aqui. É só apertar esse botão novamente, que daí você chama o elevador, galera. Então vamos lá, olha aqui, tá descendo aqui. Desceu, guardou os negócios. Bem da hora, hein, moço? Bom, aqui a gente tem guia nossas catacumbas, vamos dizer que sim, né, moço? O que que tem aqui? Guia, mas aí... Ué, tem um estádio de basquete aqui? Tem, você aperta o botão aqui pra acender a luz, Mike. Você pode jogar aí um seu basquete com seus amigos num lugar secreto. Se alguém for invadir a sua casa pra tentar te matar ou roubar seus itens, você tá aqui se divertindo e você nem vê nada, entendeu? Olha, nem eu tô conseguindo fazer a cesta, é bem legal. Mas aí que tá, você acha que só tem um aquário de basquete aqui não, filho? Né, não, tem até um banheiro aqui, galera, que você pode depois suar, jogando basquete, você pode tomar um banho. É tudo meramente ilustrativo aí, moço, não funciona. Mas enfim, tem um banheiro aqui também. E o legal, Mike, é que você pode apagar o sistema de luzes clicando de novo no mesmo botão. Isso é muito da hora. Você aperta o botão pra acender e aperta o outro pra apagar, né? Legal mesmo, hein, legal. Legal, né? Aqui a gente também pode apertar esse botão aqui, ó, pra acender as luzes aqui do corredor, ó, vamos acender as luzes do corredor, aí. Cara, tem esse quadrão aqui bem bonito. Enfim, moço, tem outra coisa aqui também que é bem legal, que é essa piscina aqui olímpica, filho. Olha aqui, ó. Ó, tem um... São dois botões, Mike. Um botão acende aí as luzes da piscina e o outro botão aqui acende as luzes de cima, galera. Opa, apertei o botão errado aqui. São dois, eu não sei qual que é a ordem. Aí, boa. E daí a gente acende a luz aqui de cima. Você pode nadar com seus amigos também. E do lado também tem um banheiro pra você tomar banho depois de usar a piscina, né? Tem até umas cadeiras de sol aqui pra você tomar um sol, não, né? Tomar um sol da lâmpada. O sol da lâmpada, que não queima, na verdade. Mas, enfim, Mike, por aqui a gente também tem um outro lugar bem interessante, né, moço? Aqui vai levar... Olha só no que, Mike. Olha só, seu iate, galera. Seu iate oficial aqui, seu barco multimilionário, onde você pode meio que navegar aqui. Se você tiver aquele molde lá instalado, o Archimedes, dá pra você meio que pilotar esse barco, é bem legal, né? Exatamente. Mas é que tá, Mike. Como que você vai sair desse barco, galera? Você tem ali essa catarata de água ali, formando uma espécie de portão e também de muro, né? É só apertar esse botão, galera, que você vai tirar a água ali, ó. E com isso, você pode navegar e ir embora, passar as férias em Bahamas. Olha que legal. Em Bahamas, olha só. Você pode pegar esse barco. Tem até uma piscina aqui em cima, aqui, ó. Cara, que tem uma piscina no barco mesmo. Não tinha visto isso aqui, não, hein? Que da hora, hein? Olha que dá pra ver a cama ali, né? Muito chique. Mas e tal, você acha que é só isso? Não. Seu barco tem mais. Tem mais, galera. Tem muito mais coisas legais que a gente pode mostrar. Então, vamos voltar aqui. Bom, galera, a gente voltou, então, daquele lugar onde tinha nosso barco, nosso avião e a gente voltou aqui pra cozinha e tem outro segredo. O segredo dessa casa continua, né, moço? Sim, galera. Se a gente apertar bem nesse bloquinho aqui, bem pequenininho, você pode ver que a gente abre aqui a pasta secreta para o pub, fi. Exatamente, galera. O pub, você pode chamar seus amigos, fi, pra vir aqui se divertir, conversar e brincar. E olha que da hora, galera. Como se fosse uma pasta secreta que vai levar a um lugar secreto que você pode fazer seus planos aí pra destruir a base do outro time, enfim. Algum monte de coisa e tudo mais. É bem legal, como se fosse uma espécie de restaurante, barzinho, né? E olha só que da hora. Tem aqui uma mesa pra você poder jogar aquele jogo de cartas que tem em Las Vegas. Também tem um outro sistema aqui, ó, que você pode descer mais embaixo, que vai levar uma adega que deve ser cheia de vinhos, né, moço? Que, ó, bem legal. Olha que da hora. Isso é bem legal, é um lugar bem secreto, meu. Esse lugar aqui é secreto, hein? Né, secreto que bem da hora. Que é um lugarzinho também que você pode usar bem legal também pra se esconder. Enfim, um monte de coisa que você pode fazer. A imaginação que comanda aqui, né, galera? É bem pequenininho, mas é legal. Vamos, então, voltar, Mike, por aquela escada que a gente veio, que tá bem aqui, aqui na lateral. E a gente volta lá em cima. E tem mais lugares que a gente pode mostrar ainda nessa casa, que são interessantes também, moço. Pra você fechar, é só apertar o botãozinho certinho, só que... Aí, ó, apertei ali e fechou. Beleza, Mike. Qual o outro lugar que a gente pode mostrar que é bem interessante, moço? Galera, agora eu vou mostrar pra vocês o lugar mais secreto de todos aqui. Exatamente, galera. Vocês vão entender, galera. Também tem uma piscina normal aqui, tudo bem, né? Mas se a gente apertar esse botão aqui, vai descer uma cachoeira e bem ali, se você for notar, vai aparecer um slime block, tá vendo? Sim, que não tinha antes, né, galera? E a cachoeira aqui do lado vai descer pra formar aí uma espécie de riozinho. E a cachoeira que tem ali na lateral, bem legal também, né, moço? E aquele slime ali vai ser útil pra gente ir em umas passagens secretas enormes desse mapa, né, moço? É a mais secreta de todos, é tão secreto que você descobriu e nem eu descobri, nem eu sei. Né, então, a gente vai ter que fazer o quê pra nessa passagem secreta? Basta subir a escada aqui na lateral, galera, vir pra esse lugar aqui onde é o seu quarto, o seu quarto principal, e daí você vai ter aqui, no caso, essa alavanca, galera. Com essa alavanca, você aperta essa alavanca que vai sonar aqui um... É... Abrir um lugarzinho onde era fechado. Vou apertar mais uma vez pra vocês verem, ó. Aqui eu vou apertar mais uma vez, ó. Fechou, apertei aqui, ó, abriu. E quando você tacar um bloco nessa corrente de água aqui, Mike, a corrente vai ser levada ali, ó, e vai abrir uma escada secreta aqui, moço. Olha só, galera, que legal, hein? E daí pra você fechar ela, é bem simples, Mike. Basta você chegar na beirada aqui, ó, e tacar o bloco ali na lateral. Hum, tá aqui muito forte. Serrou, Fih, aqui, ó. Vou acertar aqui pra você. Opa! Tá difícil aqui, hein? Aí, ó, acertei. E daí ele vai correr a água pra lá e vai fechar de novo a passagem secreta, daí ninguém vai saber que tem como subir aqui pra cima. Moço, e aqui o que a gente tem aqui de interessante? A gente vai ter um sistema igual a gente utilizou pra ir no pub, ali embaixo, que se a gente apertar no botão bem específico aqui na lateral, que a gente tem que ver muito bem aonde é, você vai conseguir abrir e ter acesso a um dispenser, né, moço? Que vai ter um item secreto, né? Vamos pegar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Então apertar aí? Aí, galera, consegui clicar e daí vai pegar uma tocha de redstone. A gente pega as tochas de redstone que a gente tem aqui, não precisa pegar todas, pega uma quantidade. E daí o que a gente faz, Mike? A gente vai e salta bem naquele bloco de slime aqui, ó, galera. Tá bem nessa reta aqui. Vamos pegar a velocidade? Tá pronto, moço? Tô pronto, tô muito pronto, toma aí, vai. A gente vem, pula aqui, galera, cai no slime, dá um salto e cai na água, galera. Caindo na água, Mike. Vou até voltar aqui, galera, pra pegar uma poção de night vision que a gente tem aqui, moço, que a gente vai ter que tomar, porque é muito escuro lá, né, moço? É escuro demais, não dá nem pra você enxergar. Aí, galera, você desce aqui, você vai encontrar a caverna do Batman, olha só. Olha só, galera, aqui vai ter a caverna do Batman e vai ter um lugar falando pra você tacar a tocha de redstone aqui, ó. Você tacar uma tocha de redstone ali embaixo e daí vai abrir um sistema de, ó, de escadinha. Você vai passar em um túnel, Mike, que vai levar a uma sala secreta onde você pode guardar todos os seus minérios. Você viu que a água mudou o curso ali dela? Eu vi, bem legal. E não tá terminado, porque, obviamente, quem faz o sistema de redstone é você, né, Mike? E também, obviamente, o cara vai fazer um sistema mais complexo aqui, que você pode guardar seus itens. Eu acho que, na minha opinião, se tivesse Minecraft Guerra ainda, esses seriam os lugares mais secretos de todos que a gente construí, hein, moço, na série, hein? Eu também, porque ninguém descobri, galera, onde seriam os lugares secretos de itens. Mas, enfim, se você quiser baixar o mapa e terminar e fazer essa casa aqui da sua escolha, galera, o link vai estar na descrição, você pode baixar e jogar com seus amigos, que é uma casa bem legal, bem automatizada, né, moço? Sim, muita hora mesmo, divertida e cheia de lugares que você pode explorar, que talvez a gente não saiba ainda, né, moço? E sim, galera, até o próximo vídeo e tchau, né, moço? Tchau, galera! Uhul!